É sem censura, és a nova criatura Pela rua mais escura Brilhando mais que a luz do neon Deixe isso fluir, irmão Certo 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 Están, Zadost Tak Certo 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 Daj mi jakąś wskazówkę Certo Certo Genre Lettera Serpo A A 2000 50 Certo A 2 Não, não, não. O que você quer? Dê-me o botão. O que você quer? O que você quer? Música Não, 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 não. E aí Poczuj jej, lodowaty, oddech! Não há litostri, bravo! Você sabe que o campeão será nosso. Mas, mas, você pode aproveitar, que a gente não vai levar da sua espécie. Agora eu vou levar em um bom pedaço. Algumas coisas não são muito importantes para você. Você pode levar isso na sua vida? A luta, eu acho que não vou levar a vida. Tentando, agora eu vou levar a vida. Agora eu vou levar a vida. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.